Oi, sociedade! Quem diria que essa mulher que tá assim, vai ficar assim? Pois é, hoje eu vou ensinar a Make Foxy Eye, porque vocês estão pedindo muito no Instagram e eu tô muito feliz em fazer um tutorial de maquiagem aqui pro canal, porque é bem diferente. Mas se vocês gostarem, eu posso trazer sempre. Então eu vou instalar o meu dedo assim, ó. Tcharam! Já estou com minha pele feita, inclusive já passei batom, já passei gloss. Tô amando esse gloss, que ele tem vitamina E, ácido hialurônico. Sempre quando vocês forem usar algum produto em áreas que ressecam muito, assim, tipo boca, optem por produtos que eles são bonitos, mas que eles também tenham um tratamento. Porque aí você fica bonita sempre, com ele ou sem ele. Porque enquanto ele age ali na beleza, ele também tá tratando, sabe? Então eu amo, depois eu conto lá no Instagram. A ideia do Foxy Eye. Nada mais é do que a mesma ideia do Cat Eyes. Pra você deixar o olho mais levantado. Então é muito bom pra quem tem o olho caidinho, que é o meu caso, ó. Meu olho é mais caidinho, assim, sabe? E aí eu dou a mão levantada e ele fica muito legal. Existem diversas formas de se fazer, não tem certo e errado. O vídeo aqui é só pra compartilhar o modo que eu faço pra que vocês aprendam, se inspirem ou encontrem a melhor técnica pra vocês. Eu gosto de começar limpando a sobrancelha. Eu sempre faço a pele primeiro e vocês podem perceber que eu amo uma pele iluminada, ó. Muito glow. Eu usei Bruma Glow. Eu usei iluminador. Tudo que tem glow. Eu amo pele de rica, assim, sabe? Mulher forte e empoderada. É o nosso lema, né? A minha sobrancelha, ela é super marcada e arqueada, né? Desde sempre. Eu nasci assim, eu dou uma aumentada, uma valorizada com Botox. Cadê meu pincelzinho? Mas um truque é você já fazer um contorno da sobrancelha de modo que ela também fique mais pra baixo aqui, assim, ó. Mais completinha, sem perder a naturalidade, é claro. Se você gosta de sobrancelha pra cima, pra cima, o efeito de brow lamination, me adiciona, porque eu também amo. Aí eu dou uma contornada só na parte de baixo, assim, ó. Pra ela ficar mais marcadinha. Espero que vocês consigam ver todos os detalhes desse Fox Eye, porque a sobrancelha faz parte, tá? E aqui, ó, eu marco bem nessa parte de baixo, tá vendo? Pra dar esse volume na sobrancelha, pra deixá-la mais... Pequenos detalhes de diferença, mas que no final das contas, eles fazem a diferença, assim. E aí depois eu dou uma esfumadinha, assim, jogando esse produtinho pra cima. E eu venho com um produtinho de sobrancelha, bem maravilhoso. Nossa. Esse produto também trata a sobrancelha, é bem interessante. Porque contém minoxidil. E aí, pra quem tem pouca sobrancelha, que precisa de volume, ou pra quem passou por aquele processo de fio a fio, se arrependeu, enfim, tá se libertando dessas coisas fixas, esse produto é perfeito. Vocês vão anotando aí as dúvidas de vocês, que depois eu conto tudo lá no Instagram. Olha a diferença. Eu vou pegar o meu próprio... O próprio bronzer, que é esse daqui da MAC. Ou você pode escolher uma sombra marronzinha, vai dar no mesmo. E eu vou aplicar bem com esse pincel bem fofinho aqui, ó. Esfumando pra fora do olho. O que que é isso, Lê? Ele vem mais pra cá, ó. Ó, é exatamente esse efeito. Passa a mesma coisa do outro lado. Agora a gente vai vir com a sombrinha um pouquinho mais escura. Tô usando essa cor aqui. Escolha a cor que você tiver na sua casa. E a gente vai marcar um pouquinho mais esse olho. Bem aqui, ó. Bem sutil. Não gosto de nada, muito forte. Em seguida eu vou vir com uma sombrinha mais clarinha. E vou passar no início do olho, assim, ó. Só pra dar uma basezinha. E aqui é opcional. Você pode seguir essa linha de deixar assim, mais opaco. Ou você pode passar um cintilante. Eu vou passar um cintilante porque eu tenho um evento agora à noite. E aí eu já vou aproveitar essa make tutorial. Eu gosto de pegar esse mesmo pincelzinho. Passar aqui em cima, ó. Como eu escolhi passar o cintilante, eu vou pegar um pigmentozinho que eu tenho da Coloss. Ele é tudo de lindo. Vou aplicar assim. Vai ficar bem brilhantinho. Muito bonito. Eu adoro. Porque tá super fofo, né? E aí eu vou vir com o delineado, que é o segredo do Foxy. Ah, Foxy significa raposa. E aí coloco uma foto da raposa aqui. Ela tem esse olho bem levantado, né? Com o delineador favorito que você tiver. Eu amo o delineador caneta. Pra mim, o melhor que tem, você vai fazer aqui, ó. Bem pra fora do seu olhar. Porque a ideia é levantar. E aí depois eu vou preencher aqui pra ficar bonitinho. E aí esse delineado também precisa acontecer aqui no início do olho. E o legal é você fazer um leve puxadinho. Um pouquinho pra fora. Pra ficar ainda mais similar ao Foxy. Se você quiser chegar um pouquinho pra cá, pra fazer o efeito bem raposinho, você pode. Acabou? Não. Porque a gente também vai preencher aqui. Pra deixar o olhar ainda mais levantado. Eu vou escolher um lápis de olho preto. Você pode escolher um marrom também. Que fica bom. Fica menos marcado. Hoje eu tô afim do preto. Ó. Passo aqui. No finalzinho do olho. E um pouquinho aqui no início. Aí eu dou uma leve esfumada. Mas que faz toda a diferença. Limpo. E esfuma aqui também. E aí tem outro truque também. Que é o truque do cílio postiço. Eu não sou aquela mulher que vive de cílio postiço. Eu acho super desconfortável. Mas o truque é muito bom. E ele deixa o olhar ainda maior. Ao invés de você usar um cílio inteiro. Você corta ele no meio. E coloca só no finalzinho do olho. Mais ou menos isso aqui. Gente. Esse é um trucão. Mas como me incomoda. Apesar de que no cantinho incomoda menos. Eu acho que a colinha prejudica um pouco o meu cílio. O que que eu faço? Eu passo a máscara muito mais acumulada nessa areazinha do olho. Tá vendo? E no dia a dia eu não coloco o cílio postiço. Se você coloca, comenta aqui. Inclusive se inscreve no... Meu Deus. Eu esqueci. Eu sou uma péssima blogueira de tutorial de maquiagem. Se inscreve aqui no meu canal do YouTube. É muito legal. Eu dou muitas dicas boas. E o próximo vídeo pode ser o seu comentário. Então você pode deixar um comentário desejando um vídeo. E aí eu vou trazer o vídeo e vou te citar. Então coloca aqui nos comentários o que vocês desejam para os próximos vídeos. E aí deixa o like. Compartilha esse vídeo no seu grupo de amigas. Pra aquela amiga que tem o olho bem caidinho, sabe? Acho que ela vai amar. E aí ó, já passei minha máscara de cílio muito mais concentrada no final. Do olhar eu gosto de passar embaixo também. Nosso Foxy A está quase pronto. Mas o que falta de ser secado? Falta um truquinho com o iluminador. Passo aqui ó. Dá uma iluminadinha. E aí? Vocês gostaram? Eu amo, gente. Eu acho assim, que a gente fica com cara de mulher rica, empoderada, elegante. Não importa o que está acontecendo no seu coraçãozinho. Você coloca uma make dessa. Você está pronta pra dominar o mundo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.